Treta! O jornalista Leandro Demori desafiou Merval Pereira para um debate. Mas isso vai além de uma discussão na internet. O motivo para a treta é que Merval insinuou que as mensagens vazadas pela Vasa Jato poderiam ter sido compradas ou até mesmo manipuladas. Merval, bora debater essa questão, me chama para o debate, posso debater com você onde você quiser, ao vivo na Globo News, no ICL, na Academia Brasileira de Letras, onde você quiser. Merval sendo Merval, né? Vamos falar. Merval está doidão de lavajatismo até hoje? Até hoje, até hoje. Não largou a mãozinha do Moro Dallagnol. Vamos começar pelo... Vamos lá, não quero ser julgamentoso, vamos lá. Vamos começar pelo Demori e depois a gente dá uma olhada a que se refere aí a questão. Poucas coisas me deixam mais indignado do que péssima informação, informação de baixa qualidade e, no limite, notícia falsa espalhada por aí. Imagino que vocês também, né? Pois é, o colunista do Globo e da Globo News, Merval Pereira, nos últimos dias, tratou de espalhar duas informações bastante relevantes, bastante importantes, e, na minha visão e na visão da Polícia Federal, inclusive também, falsa. Falou que os diálogos da conhecida Vaza Jato podem ter sido manipulados e que ele, Merval, diz que alguém pode ter comprado os diálogos, pagado pelos diálogos. Isso, obviamente, joga suspeitas em cima dos jornalistas que participaram da Vaza Jato na época, não só do Intercept também. Merval Pereira está dizendo que, eventualmente, manipularam e pagaram por diálogos jornalistas da Folha, da Veja, da Band News FM, da Agência Pública e de outros veículos. Então, Merval, bora debater essa questão, me chama para um debate, posso debater com você, onde você quiser, ao vivo, na Globo News, no ICL, na Academia Brasileira de Letras, onde você quiser, é só me chamar, tá bom? Então, fica aí, Merval, bora, ajuda a espalhar essa mensagem, vamos fazer ela chegar no Merval Pereira, vamos lá. É isso, só faltou incluir aí um ringue de box, né, também, para o debate entre o Merval e o Demori, né? Quer dar uma olhadinha, Álvaro, no que o Merval falou, antes de você comentar aí, porque, pelo jeito, é isso, né, Merval... A Ana está realmente me informando sobre essa treta agora, eu não sei nada, e é óbvio, né, a gente tem que... Eu sou, eu tendo a ser time Demori, mas não quero ser injusto nem cuzão com ninguém. Então, vamos ouvir lá o que o Merval diz, se é que diz, né, não sei. Então, o Merval tem ali uma coluna no O Globo, em que ele... Ah, textão, Merval, textão. É, textão, textão. Não, mas disseram que ele teria falado na Globo News, mas esse vídeo não está disponível ali, mas ele reafirma isso no O Globo. Aí vai lá, assim como o hacker diz ter criado, em nome de Alexandre de Moraes, um mandado de prisão fajuto, Quem pode garantir que a transcrição dos diálogos da Vaza Jato é a exata reprodução do que estava escrito no Telegram? É essa frase da treta inteira. Ele está tratando ali do hacker de Araraquara, que está ali envolvido com a Zambelli, né, e aproveitando aí para botar em dúvida as mensagens vazadas pela Vaza Jato. E como bem a ponto demora, ele não está só pondo a Vaza Jato em questão, mas todos os jornalistas envolvidos também, né? É que um caso não tem nada a ver com o outro. Volta lá o texto, por gentileza. O que é isso? Como é que é? Se alguém fez um mandato de prisão fajuto para Alexandre de Moraes, então é bem possível que o troço da Vaza Jato... Tá, porque tem um personagem em comum... Tem um personagem em comum, que é o hacker, o Delgatti, né? É por isso. Ele está aproveitando que o Delgatti está na mídia, está em evidência... Exato, está aproveitando. O Merval sabe disso. O Merval está aproveitando uma coisa para criar... Que é favorável ao discurso dele para criar... Não é isso, Ana? Para criar uma argumentação em cima. O Merval é jogador. Eu não reduziria o Merval. Você, ah, o Merval faz o jogo do patrão. Não, o Merval já está acima disso. Merval faz o jogo de Merval. E é competentíssimo nisso. Se não, o Demori não diria Merval. Debata com você até na Academia Brasileira de Letras. Então, o Merval sabe o que o Merval está fazendo. Eu já fui mais julgamentoso, sabe, Ana? Hoje em dia também... É, já aceito que a gente tem que conviver com essas figuras públicas. E o Merval é isso. O Merval é um jogador que joga no time de Merval. O Demori considera que ele passou do limite. Que Merval usa o jornalismo para defender os interesses de Merval. Não, é verdade. É verdade. Essa argumentação prova isso. Gente, essa argumentação é... Pô, o Merval sabe que essa conversa sobre a contestação daqueles diálogos... Ela é muito três anos atrás, pô. Não, ela está muito superada. Não dá mais. Não dá. O Merval é um cara bem formado. Ele sabe disso. Então, esse é o limite, sabe, Ana? O articulista que articula em cima de argumentos dos quais ele nem acredita. Eu, hoje em dia, sou mais tolerante a essas figuras, sabe? Que compõem a nossa mídia hegemônica de cabo a rabo. Não julgo. Mas o comportamento do Demori acho que é até equilibrado diante do limite que o Merval está cruzando. Não lembro do Merval ter cruzado essa linha antes, tá? O Demori, quando fala que era o debate e tal, está sendo até educado. Eu acho que é um jeito bem polido dizer, porra, Merval, vai tomar no seu cu. Até para você isso é foda. Mas isso é uma coisa que a gente só pode dizer aqui no Meteoro, nos lugares sérios que o Demori frequenta, essas expressões não podem ser usadas. E por boas razões, doutora. É, eu acho que o Demori tinha dois caminhos aí, o jurídico e o comunicacional. Ele poderia ter... Não, peraí, está me acusando do quê? Está falando que eu publiquei coisa adulterada aqui, está me implicando de alguma forma, vamos partir para o processinho, fazer o tradicional chá de revelação de processinho. Mas ele escolheu a via comunicacional aí, né? Está jogando ali na mesma esteira. Você acha que o Merval vai... Eu tenho duas perguntas. Você acha que o Merval vai aceitar? E duas. Esse é o primeiro vamos debater que a gente apoia? Não, não. Eu não acredito nesses debates propostos na internet. Eu não acredito. E aí vai minha crítica para o Demori também. Eu não sei se essa coisa de vamos debater e tal é o melhor jeito de lidar. Eu mostrei aqui como é que eu lido. Porque na prática o debate já está acontecendo, sacou? Já, já está rolando. Vamos criar aqui um evento em cima da discussão e tal. Então isso aí eu acho meio... Sei lá, tem algumas restrições a isso. Mas de novo, é porque o Demori é o cara mais razoável do que eu, tá? No fundo é isso. O que mais que eu tinha que responder aí? Desculpa. Se você acha que o Merval vai aceitar. Ah, claro que não, porra. Claro que não. Mas é isso aí, cara. Se o Demori estiver vendo isso, né, cara? Eu acho que está tudo colocado. Já Demori é vídeo vertical. Merval é textão. Demori é apuração. Merval é vou argumentar em cima de fatos que me interessam. Sabe? Demori é repórter. Merval é editorial. Demori é informação. Merval é opinião. Então, para mim, esse é o embate, tá? E quando eu digo eu estou do lado do Demori, é dessas coisas que eu estou do lado. O nome, Leandro Demori, entendeu? O cara bonitão saltando paraquedas. Não tenho nenhum interesse nele. Mentira, eu tenho. Mas é dessas coisas que eu estou do lado. Não entende? Agora, propor debate é palha, Demori. Para com isso, cara. Ai, maravilha. Vamos lá. Não, eu estou sendo bem sincero com todos os envolvidos. Estou tentando, tá? Estou tentando. Mas você acha que o Demori não sabe disso? Que propor debate é... Se é para falar de comunicação, vamos falar. Você acha que o Demori não sabe que propor debate é uma furada? Que esse debate não vai acontecer? Pelo contrário, ele já está acontecendo? Acho que sabe. Acho que sabe. O Demori tem que abrir determinadas concessões em nome do público e da compreensão abrangente. Está certo o Demori. Por isso que ele é o Demori. Ele também está jogando o jogo da comunicação, entendeu? É isso que eu quero dizer. Ele poderia... Ah, vai para ser assim. Mas não. Então vamos usar as armas comunicacionais. É isso aí. E sim, eu estou no time do Demori. Nessa treta, eu não estou no time da treta. Vamos lá.